Giant Software lança mais um mapa para o Farm 22. Este é o segundo de uma sequência de 3 mapas que já estarão disponíveis para o Farm 22. O primeiro a ser lançado foi baseado nos Estados Unidos da América, nas regiões do Norte. Este é o segundo baseado nas regiões francesas, onde você pode desfrutar de goldolas nacionais, castelos e muitos outros pontos turísticos. Áreas onde você terá encostas e serão perfeitas para as videiras e as oliveiras. Se você ainda não participou da rifa do Farm 22, segue aí no canal, link na descrição. Podemos ver aí várias paisagens e locais bonitos, o tempo acelerado, as nuvens passando, um vasto céu, um sol brilhante, uma curva, vários lugares bonitos. E os campos, as fábricas, olha essa fábrica, fábrica aí, olha, lugar bonito, só lugar bonito. Eu quero saber, cadê os campos para a gente se incomodar com os trabalhadores? Certeza que vai ter campos subindo, descendo, aqueles campos que o trabalhador se enrosca, se some, olha essa loja, uma loja de queijo, hum, que a gente acha? Que isso? Vamos conseguindo aí, prosseguindo. Olha, viu um campo, olha o trem, florestas, tá? O lobo madeireiro vai entrar em ação nesse lugar, hein? Lugar bonito. Realmente o mapa que ficou bem bonito. Valeu, falou e até a próxima. Fui! It's black and white